A adoção de um estilo de vida saudável é fundamental na prevenção da doença e na promoção da saúde mental e deve incluir uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física e também a existência de um sono de qualidade. Além disto, é crucial a forma como os indivíduos enfrentam as adversidades da vida e, de uma forma geral, o stress. E, para isso, a promoção de uma boa estrutura mental, de uma estrutura psíquica resiliente e robusta, que permita que os indivíduos enfrentem com assertividade os problemas da vida e as ocorrências menos desejadas, é aqui também um aspecto muito importante quando falamos em promoção da saúde mental.